Uau! Impressionante! Estou esperando para... Que bom ver a todos aqui. Muito obrigado, Aaron. Estamos inspirados por sua visão e entusiasmados pela sua liderança aqui na OutNiquel. Como a Aaron mencionou, eu sou Steve Roth, diretor senhor de iniciativas globais na OutNiquel. É maravilhoso rever tantas pessoas que conheci nos últimos dois anos e ver tantos novos rostos também. Como você pode notar, eu não sou brasileiro, mas vou tentar falar como é o português ruim, tá? Então, eu estou duplamente nervoso. Primeiro por estar em frente de 400 pessoas e também por falar português. Então, por favor, ajuda-me. Nós vamos ver o que vai acontecer. Para a minha sorte, o Bruno vai estar comigo. Eu acho que junto dará certo. Venha, Bruno, por favor. É isso mesmo, Steve. Se a gente já estava emocionado nesse comecinho, agora eu queria avisar a todos vocês que vai ser bem mais emocionante ainda. Vou explicar para vocês o que vai acontecer nos próximos 30 minutos. Nós vamos falar sobre autenticidade, vamos ouvir uma palestrante realmente inspiradora e inédita e vamos criar conexões que nos apoiarão nos desafios do próximo ano. Vocês estão prontos? Eu espero que sim, porque estamos realmente contando com todos vocês para fazer isso acontecer. Nós vamos alternar entre conversas interessantes e importantes com seus colegas de mesa, depois vamos ouvir a nossa palestrante e, finalmente, vamos nos permitir a liberdade de sermos nós mesmos. Talvez de uma forma que nunca fizemos antes. Isso mesmo, Bruno. Eu posso te contar que fizemos isso pela primeira vez no Out and Equal Summit em Seattle no mês passado. Esta é apenas a segunda vez que faremos isso. Estou muito animado em realizar com vocês aqui no Brasil. Por mais de 20 anos, todos os programas da Out and Equal foram focados nas nossas identidades como pessoas LGBT. Nós criamos treinamentos de liderança para líderes LGBT. Nós trabalhamos com grupos de afinidade LGBT. Nós apoiamos empresas para desenvolver políticas pro-LGBT. Mas nós não apenas vamos ao trabalho como homens gays, mas como uma pessoa latina de uma cidade pequena, por exemplo. Nós não apenas começamos um novo emprego como uma mulher trans, começamos como uma mulher trans, jovem e cristão. Nós não começamos uma carreira em diversidade e inclusão como aliados, que são negros, que são negros ou brancos, com deficiência, somos pais, enfim, somos intersecções, todos nós. Em nossa atividade em grupo, nós vamos passar por uma jornada de afirmação. Vamos ser corajosos em nosso posicionamento, vamos ser gentis conosco e nos permitir, e vamos ser ousados no que afirmamos ao mundo. Vocês estão prontos? Coragem, gentileza e ousaldia, autenticidade, interseccionalidade e pertencimento. Vamos começar nos afirmando. Não podemos chegar à autenticidade e ao pertencimento sem isso. Em um estudo realizado pelo Santo Caos no Brasil, foi identificado que 53% das pessoas LGBTI pesquisadas estavam parcial ou totalmente no armário sobre sua orientação sexual no trabalho. Há também uma pesquisa nos Estados Unidos que descobriu que 61% das pessoas estão no armário sobre algo no trabalho. 61%. E não são apenas as pessoas LGBT no trabalho, todas as pessoas no trabalho. Quando observamos mais de perto, descobrimos que 83% das pessoas LGBTI estavam escondendo alguma coisa. 79% das pessoas negras, 66% das mulheres, todo mundo escondia alguma coisa. Mas aqui tem um dado que vai surpreendê-los ainda mais. 45% dos homens brancos, cisgêneros e heterossexuais estavam escondendo pelo menos uma dimensão de si mesmo no ambiente corporativo. Estar no armário não é algo exclusivo de nós, LGBTs. E este processo de afirmação é algo que precisamos fazer juntos e é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos, vamos começar em total silêncio, ok? Sem conversas agora. Você verá que tem alguns papéis em sua mesa. É assim. Por favor, pegue um papel e escreva algo sobre você que ainda está no armário. Você terá um minuto e queremos que você saiba que não precisará compartilhar isso com ninguém se não quiser. Nós queremos que você se sinta o mais confortável possível para escrever o que quiser, ok? Você tem um minuto, vamos. 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 É sem conversa, pessoal. Ó, é para escrever. O tempo acabou. Ótimo, obrigado. Então, agora, aqui está a parte em que a gente vai ampliar o poder das nossas conexões. Pode parecer assustador, porque vamos estar compartilhando algumas coisas que você pode realmente optar por não fazer isso, mas essa dinâmica vai ser totalmente anônima. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, fique à vontade. Agora, ainda sem conversa, eu gostaria que você amassasse o papel que está na sua mão. Segura o papel aí. No momento em que as luzes acenderem, a gente vai ter a maior batalha de bola de papel, mas isso vai durar só um minuto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu papel, vai jogar o mais longe que você conseguir. Aí você vai pegar uma bola que vai estar vindo na sua direção, vai pegar ela e vai jogar para o outro lado. Mais longe que você puder também. E aí, então, você só recapitulando, joga uma bolinha, pega outra bolinha, joga a bolinha de novo, segura um papel e senta. Se tiver alguém na sua mesa que tiver alguma dificuldade em fazer essa dinâmica, ajude o pessoal para todo mundo poder participar. Isso é uma atividade de todo mundo. Todo mundo vai ter apenas um minuto para fazer isso, tá bom? Então, ó, bolinha, bolinha, pegou, sentou aí quietinho, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, começou! Um, dois, três, começou! Excelente, excelente! Agora, silêncio de novo, todo mundo sentando em seus respectivos lugares. Procura uma bolinha aí, quem ficou sem bolinha na mão. Pode sentar, pode sentar. Uau! Foi divertido, hein? Bom, agora aqui, vamos lá, prestando atenção. Gente, voltando, voltando. Todo mundo? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Agora, todo mundo na sua respectiva mesa vai desdobrar o papel que tem na sua mão e vai contar para a mesa o que essa pessoa anônima, que escreveu nesse papel, está querendo compartilhar, tirar do armário. E aí vocês vão ter cinco minutos para compartilhar suas percepções do que cada uma das pessoas da mesa está tirando do armário. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.